E aí galera, tudo bom com você? Eu sou a Keyla do blog do canal KeylaDesabafo.com O vídeo hoje é de comprinhas do Brás. As últimas coisas que eu comprei, algumas tendências, algumas coisas interessantes Então se liga aí que eu vou falar pra vocês um pouquinho do que comprar pra esse outono e inverno Do que eu comprei, quanto eu economizei, qual as lojas que eu comprei Então fica de olho, já aproveita esse minutinho agora e se inscreve no canal E não esquece que é o final do vídeo, se você gostar, clica em gostei Aqui no canal tem vários vídeos sobre modas, dicas de moda, estilo de vida Então dá uma pesquisada aí no canal que eu tenho certeza que tem muito conteúdo que você vai gostar Então vem pro vídeo Bom galera, não sei se vocês sabem, mas aqui em casa minha mãe vende roupa do Brás E minha mãe vende roupa desde que eu era muito pequenininha Então assim, desde criança eu já tô acostumada a andar em Brás, andar no Bom Retiro Andar em vários lugares em São Paulo E eu gosto muito do preço das roupas de lá Pois pra quem entende de moda, de o que vai ter, quem entende de tecido Eu acho bem legal ir fazer compra lá pela economia Então vale muito a pena, pois eu já vi roupas de 20 reais lá no Brás E que a mesma roupa, com o mesmo tecido, mesma qualidade Estava no shopping por 80 reais Então pra mim a economia, ó, vale muito a pena Porque eu moro bem próximo, né, de São Paulo Então pra mim vale muito a pena Então vamos mostrar pra vocês as últimas coisas que eu comprei Bom gente, vamos começar pelas últimas comprinhas Que foi umas comprinhas assim, meio verão ainda Bom gente, da penúltima vez que eu fui no Brás Tinha muita coisa de verão em promoção E tinha algumas coisas de inverno chegando Que ainda não estava com o preço de inverno E aí foi o que eu aproveitei pra comprar Eu comprei essa blusa aqui, ó Que eu tô Que ela é toda trabalhada Eu paguei 20 reais Porque ainda, gente, não era inverno Ela é de linhazinha, assim, quase que uma lãzinha Muito quentinha Eu paguei 20 reais porque ainda não era inverno Não tinha ninguém comprando Mas como eu já sabia que essa coria está muito em alta esse ano Então eu já comprei, já postei na peça E agora que o outono chegou com tudo Quase o inverno já Eu tô aqui, ó, já usando a minha blusinha Uma super dica que eu vou dar pra vocês É me acompanharem lá no meu Instagram Arroba Quezabafo Porque lá eu posto todos os meus looks E se você clicar na foto Aparece da onde é o look Então sempre que colocar lá Shopping ou Brás É porque são roupinhas, são peças que eu comprei no Brás Independente de ter sido realmente no Shopping ou Brás São roupinhas do Brás E também tem uma loja muito famosinha Que eu compro, algumas lojas famosas que eu compro lá E também vão estar marcadas lá Com certeza na minha foto Loja 23 Graus Que é uma loja de jeans famosinha lá no Brás E comprei essa mini saia preta Que tem vários looks lá no meu Insta Com essa mini saia E aí é um precinho bem legal Eu não lembro agora quanto eu paguei Mas é na faixa de 30, 40 reais Então é muito legal Essa camisetinha aqui, gente Eu acho que eu paguei em torno de 20 reais Nela E ela é toda de lycra Então ela é muito boa Eu comprei numa lojinha lá E paguei uns 20 reais Um look que fez muito sucesso Lá no meu Instagram Foi com essa camisetinha aqui da Coca Ela é toda furada Eu não gosto muito de modinha assim Que eu vou sair na rua E vai ter 30 pessoas com a mesma camiseta Que geralmente é as camisetas que vão numa febre Porém eu ganhei da minha mãe E é do braço Foi bem baratinha, gente Na faixa de 15, 20 reais E eu fiz um look bem legal com ela Lá no Instagram E todo mundo ficou besta com o look Que é um look totalmente do braço E a calça que eu fiz o look Foi essa calça aqui Que ela é uma calça toda brilhosa Eu amo esse tecido Agora pra outono e inverno Ela tem essa listra lateral Que tem vários posts lá no meu blog Falando sobre listra lateral Falando sobre listra nas roupas Então vai lá conferir E essa calça é super tendência Ela tem um preço bem legal Se você comprar diretamente lá no braço Então foi uma calça assim Que eu fiz muito sucesso Arrasou E um look bem maratinho Um outro look que eu comprei Numa loja que eu super indico pra vocês no braço É a ZNL Se você entrar no Instagram da ZNL Você vai ver que tem peças super fashionistas E o preço deles Pra você comprar diretamente com eles É um preço bem legal Eu comprei essa calça cigarrete Então ela é mais curta Lá E aí ela tem esse zíper Muito fashionista Aqui do lado Eu fiz um look com ela Nesse fim de semana Porém aqui no look Não dá pra ver muito Que ela é uma calça cigarrete Não deu pra ver muitos detalhes Mas ela é uma calça bem legal No dia que eu fiz o look Tava um frio de lascar Estava também garoando Então não deu pra fazer Umas fotinhas legais Mas eu super indico Essas calças aqui Agora gente Pro outono e inverno Por quê? Tanto se você for usar com tênis Com bota Sei lá com o que você for usar Ela vai te deixar com cara de rica Fashionista Vai te deixar estilosa Vai te dar aquela Sabe? Aquela coisa assim no look Então eu super recomendo A Limita couro, né? É bem brilhosa E deixa o look muito elegante Tanto de tênis Quanto de bota E aí ó Super aprovado Uma outra coisa que eu comprei Tá até fechada Foi uma camisa branca Gente Toda trabalhada Não sei se vai dar pra ver Ela tem uma manga Bem diferente E ela é toda Trabalhada em renda Aqui na frente E uma camisa branca Assim gente É super coringa Agora no inverno Que você pode pôr um colete As mangas pra fora Você pode pôr um vestidinho E ela por baixo Então super vale a pena Ter camisa branca Eu vou ver se eu faço Alguns looks com camisa branca E deixo aqui pra vocês Pra vocês verem Que versatilidade Que é ter uma camisa branca Uma outra peça Que eu comprei Que foi na loja ZNL É esse vestidinho aí Que na foto Tá aparecendo vermelho Pra vocês Mas que o meu Eu comprei preto E ele é super fashion Ele deixou muito lindo E ele vai com tênis Ele vai com bota Ele vai com tudo E eu gostei muito O meu Eu comprei o preto E a lateral branca E aí gente Ele tem Esses botãozinhos aqui Ó Que é só de enfeite Ó Colado aqui do lado E ele deixa o look Bem legal E um vestido assim Gente É bem legal Pra você colocar E trabalhar Os acessórios Brincão Sabe Um cachecol Pra você trabalhar Uma touca Então esses looks Assim É bem legal Pra você trabalhar Os acessórios Uma bolsa Uma bota Ó Comprei um conjuntinho De inverno Pra trabalhar E pra ficar em casa Que é esse conjuntinho Aqui gente Ó Uma blusa Olha que legal Ele é de veludo Bem brilhoso Bem gringa Bem style A calça dele Gente É muito linda Ela tem um desenho Diferente no corpo Meio Suede Assim Olha gente Que linda A calça também Ela é bem brilhosa Um tecido que te deixa Assim com carinha De gringa De rica E eu paguei 60 reais No conjunto Fim 60 reais No conjunto E quase por último Aí eu comprei Uma blusinha Meio que pra brincar Mas vocês sabem Que vale muito a pena Ter camisas No guarda roupa Pra fazer sobreposição E eu comprei Essa camisa de flamingo Que tinha Todas as cores Mas eu quis a branca Mesmo Ela tem um babado Aqui na frente E ainda dá pra fazer Um laço Também Aqui no pescoço Ela tem um decote Meio V Então ela vai ficar Com esse decote Meio V Na frente E dá pra você Fazer um laço Aqui no pescoço É bem interessante A manga dela É normal E uma blusinha Dessa gente Lá É um preço Bem bacana Eu não lembro Eu não lembro Quanto que foi Mas foi um preço Legal E aí eu trouxe Embora pra casa E em breve Lux lá no meu Insta com essa roupa E por último Mas não menos importante Eu comprei Este cardigan preto Não dá pra ver Né gente Mas é um cardigan preto Que vai até Mais ou menos A coxa E gente Ter um cardigan Preto Branco Marrom Seja lá qual for a cor No inverno É uma peça Super tendência É uma peça Atemporal É uma peça Que você vai ficar Linda Maravilhosa Por muito tempo Aqui no eCards Eu vou deixar pra vocês Um vídeo que eu fiz Falando sobre Como o cardigan Muda o look Como o cardigan É uma peça legal Pra você colocar Tanto com vestido Com calça Com saia Com tudo É uma peça Super coringa Então eu comprei Esse cardigan Paguei na faixa De 40 50 reais E é super tendência Sempre Bom galera Me perdoem o improviso Desse vídeo Eu tô aqui Com meus cabelos Secando ainda Eu fiquei uns dias Sem postar no canal Porque eu estou Trabalhando muito Estou trabalhando Dois períodos Então eu não tô Tendo tempo De fazer vídeos Elaborados pra vocês Vídeos que mostrem Mais fotos Como usar realmente A peça de roupa Então eu peço Perdão pra vocês Pela falta de vídeo Mas eu já estou aí Com o meu calendário Pra fazer vários vídeos Pra vocês Falando de moda De tendência De look Vou colocar uns vlogzinhos Mas os meus vlogs Sempre tem dicas Então assistam Os vlogs Porque eu sempre Vou dar dicas De como se vestir De como uma roupinha Pra ir no cinema Tem vídeo no canal Me ensinando a usar T-shirt Pra ficar estilosa Tem vídeo no canal Me ensinando a usar A roupa do filho E ficar estilosa Então gente Se inscreve no canal Espero que vocês Tenham gostado Pra mais vídeos assim Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Fiquem com Deus Um beijão E tchau